Salve rapaziada, quem tá na voz é MC Tom Aí, Medley 2019, isso é Elite Filmes Quem gostar aí, curte, compartilha O nome dessa daqui é Perseverança e Fé E logo menos vai tá nas pistas, hein E é tipo assim, ó Vivendo um outro patamar de vida Mas olha quem diria O mundo gira mais que uma roda gigante Quem não arrisca, não petisca Eu vou pra correria Nasce leão e só luto entre os gigantes Se hoje tá modernizado No toque do importador Nós vai voando baixo Para um futuro brilhante Capitão de giros, placor Te apresento São Paulo Onde tem money pra elas é interessante Mas o menor da ralé Perseverança e fé São as chaves que abriram esse pote de ouro Mas o menor da ralé Perseverança e fé São as chaves que abriram esse pote de ouro Aguardem que essa daí vai vir pesada, hein Tamo junto